Delação de Mauro Cid, mira Carlos Bolsonaro, o Carluxo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse canal e fortalece a luta em sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV com o Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com o Marcel no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 6 de novembro, são agora 5h30 da tarde. E saiu a informação neste fim de semana, no jornal O Globo, enfim, e hoje na versão online, de que o Mauro Cid, na sua delação à polícia federal, detalhou como funcionava o tal gabinete do ódio, montado ali pelo clã Bolsonaro e governos para atacar opositores, espalhar mentiras, fake news, etc. Segundo o Mauro Cid, tudo era feito por assessores diretos de Bolsonaro, enquanto ele era presidente da república. Essa questão do gabinete do ódio, inclusive, foi uma das exigências da polícia federal para que o Mauro Cid delatasse, aceitasse a delação premiada do Mauro Cid, melhor dizendo. Foi essa coisa das milícias digitais, do gabinete do ódio, etc. Essa foi uma das condições para saber de onde partiam, como era feita a avalanche de informações falsas e de ataques a adversários de Bolsonaro, etc., nas redes sociais. O grupo de integrantes desse gabinete do ódio, segundo a delação do Mauro Cid, tinha uma relação direta com o clã Bolsonaro, ou seja, vamos ser sinceros, com o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que dos filhos de Bolsonaro é tido como especialista em marketing eleitoral, em redes sociais, esse tipo de coisa. Veja, o grupo, segundo já um monte de investigações, etc., do gabinete do ódio, era comandado formalmente pelo assessor, o assessor do Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores, assessor do Bolsonaro, nomeado por Bolsonaro para ser o responsável pelas redes sociais do Bolsonaro enquanto presidente, do Técio Arnold Tomás, oficialmente para cuidar das redes sociais do governo. Mas Arnold obedecia as ordens do Carlos Bolsonaro, do Carluxo, para desencadear memes, fake news, atacar adversários, propagar discursos de ódio, enfim, tudo isso que a gente sabe. E citando uma radicalização dos patriotários, sempre lembrando, como eu sempre falo aqui nesse canal, os patriotários são os cantadores de hino para pneu, aqueles que fizeram o muro dos quartéis do exército espalhados pelo Brasil de mudar lamentações da extrema-direita, da Birolira Holândia, do que quer que você queira dar o nome. O Anô passou um tempo no gabinete e aí Bolsonaro, no Rio, do Carlos Bolsonaro, melhor dizendo, no Rio, quando o Carlos Bolsonaro é vereador na cidade do Rio de Janeiro. O Mauro Cid delatou apoiadores, aliados, por exemplo, que propagaram as informações, ou seja, como a rede se espalhava, etc., e aí está aí Velhavan, o Luciano Hang, tem uma galera aí na mira para fazer isso. O fato que a gente tem é o seguinte, mais um fragmento da delação do Mauro Cid e a Polícia Federal, de novo envolvendo ali diretamente o Jair Bolsonaro, o seu retorno mais próximo, etc. Agora não foi necessariamente militares, mas pessoas próximas e podem chegar ao Carluxo, devem chegar ao Carluxo, porque ele era o cara da propaganda do Bolsonaro, das redes sociais, etc. Tem falas de Bolsonaro aí na internet, se você acha dele, falando isso, o cara que entende de internet, de rede social, etc. O próprio Arnold, que eu coloquei aqui, que trabalhou com o Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, também foi assessor do Bolsonaro, enquanto Bolsonaro era na Câmara de Deputados, foi secretário parlamentar de Jair Bolsonaro, durante o último mandato de Bolsonaro como deputado. O Bolsonaro o chamava de rapaz das redes. A gente tem aí, com toda essa coisa, como eu já falei aqui, que o Mauro Cid está poupando as Forças Armadas, e também vamos ter alguns militares aqui e acolá, que vão ser o joio separado do trigo, que é essa narrativa das Forças Armadas, por exemplo, como eu contuei mais uma vez no vídeo anterior, quando citei a condenação do Braganet pelo TSE, mas ele vai ali no entorno, nesse entorno do Bolsonaro ali. O Bolsonaro foi um espantalhão usado pelas Forças Armadas, Bolsonaro é militar, Bolsonaro não corrompeu as Forças Armadas, Bolsonaro é parte do jogo das Forças Armadas, a candidatura do Bolsonaro foi lançada em novembro de 2014, após a reeleição de Dilma Rousseff dentro da Academia Militar das Águilas Negras, no Rio de Janeiro. Então a gente tem todo esse desenho, como eu já vi o cantando, e aqui eu não estou dizendo que a delação do Cid é falsa, é mentirosa, nada disso, o que eu estou dizendo é que ele está poupando os seus colegas de farda, ao menos aqueles mais graduados ali, o Braganeto já teve uma condenação, vamos ver se vai ter alguma condenação criminal para ele, o Augusto Helena deve ser outro ali, desses mais graduados, esses dois, talvez o próprio pai do Mauro Cili, por conta da questão das joias, também sofra alguma sanção, algum tipo desse tipo de coisa, mas, grosso modo, muito ali o espantalhão, o Bolsonaro, o seu entorno, os biruliros que ganharam mandato, a la Carla Zambelli, e figuras desse Nike, assim, de uma qualidade de raciocínio, uma capacidade cognitiva duvidosa, digamos assim. Você tem ideia, esse Técio, arnou esse assessor do Bolsonaro, ele teve o seu sigilo quebrado pela CPMI de 8 de janeiro, em agosto desse ano. Ele teve o sigilo telefônico, telemático, a quebra, né, aprovada pela CPMI, e ele é alvo do inquérito das fake news, ou seja, a delação do Mauro Cili coaduna com as investigações do inquérito da fake news. É sempre bom lembrar que toda e qualquer delação, seja ela premiada, ou colaboração premiada, enfim, ou não, ela precisa vir com provas, não baixa ninguém dizer, e está dito, pronto, acabado, e está condenado. Ou o Mauro Cili está dizendo muita coisa do que já se sabia, que a pessoa já sabia, etc. Então, ele deve, que eu e eu, apresentando provas materiais, que corroboram com as investigações que a PF já tinha, e dando mais elementos a essas investigações. E aí, esse ramo da investigação, essa coisa do Técio, essa coisa do gabinete do ódio, isso vai chegar no Carluxo, fatalmente. E o Carluxo é o bibelô, inclusive, do Jair Bolsonaro, dos filhos ali, o mais queridinho. O Bolsonaro levava ele para todo canto, era o vereador internacional, inclusive, foi para a Rússia, foi para sei lá onde, para fazer nada, porque ele não tinha o que fazer lá, salvo combinar esquema de fake news, de espalhar bobagem na internet, de aprender mais, trocar experiências nesse sentido. Dos filhos de Bolsonaro com mandato, tiveram mais exposição, ele é o que não tem prerrogativa de foro, porque vereador não tem foro especial. Então, inclusive, é mais fácil até uma ação judicial acima dele, um mandato de prisão, todo esse tipo de coisa, do que com o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, e com o Flávio Bolsonaro, que é senador. Então, é muito mira no Carlos Bolsonaro. A notícia da Bela Megali, que foi o que soltou, enfim, esse trecho da delação, o Globo não cita diretamente o Carlos Bolsonaro, cita integrantes do clã. Para os integrantes do clã, o que mexia com rede social, com esse tipo de coisa, de internet, de fake news, etc., era o Carluxo. Então, o Carluxo é ele a delação, é para ele a delação. Mas essa delação está muito, aparentemente, segundo as informações que já saíram, tipo papa, né? Você vai comer pelas beiradas ali, porque está quente. Então, você não pode ir logo na garfada do meio, para não queimar a língua, não queimar a boca. E é nesse sentido que está o tom dessa fala das milícias digitais. Tudo indica, o apontamento, em tudo isso confirmando, que o desdobramento desse trecho, dessa parte da delação do Mauro Cid, vai significar um iniciamento, um mandato de busca, quiçá, de prisão, do Carlos Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, mais cedo do que a gente pensa, ou mais tarde também, isso aí não dá para dizer. Esse mais cedo é muito mais vontade minha do que fato concreto para apontar isso. Mas, ruma para isso. Se vai ocorrer ou não, agora, falando mais friamente, a gente não tem como saber, não tem como cravar, é preciso dar o tempo ao tempo e ver como o Supremo Tribunal Federal, mais precisamente, o Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, das fake news, vai agir diante dessa delação. A delação do Mauro Cid está sendo vazada aos poucos, está saindo aos poucos, e ela é muito abrangente. E sim, é preciso ter calma com ela, porque, como eu já falei nesse vídeo, vou repetir, já falei em outros vídeos, falar até papagaio fala. Então, a delação por si só, ela não basta, é preciso que ela seja carregada com provas, provas materiais, registro de conversas, registro de documental, para que ela valha alguma coisa. Mas, essa, esse, a delação do Mauro Cid, já vai muito no encontro do que a PF já tem, do que já se sabia sobre essa questão das milícias, esse inquérito da fake news. Os Bolsonaro ali, sendo descartados, porque os ungiu, porque os colocou no centro do poder político do país, lugar onde eles nunca deveriam ter chegado. Está sendo descartado. nada disso foi feito, assim, para ver ali, eles não são meninos tolinhos que foram ludibriados, eles toparam o jogo. Talvez, talvez eles não contassem que fossem descartados, assim, tão como o resto. Chiclete mastigado, jogado fora. Mas, a vida é assim, para lagar de ser abestalhado. Agora, a mira é o Carluxo. A gente deve ver, inclusive, muita choradeira, muito mimimi, daqui para frente, nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí